Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo, por isso nosso bate-papo do programa, o arquiteto e urbanista Altamir Fonseca, amigo da gente, diretor técnico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, e hoje vem nos dar essa satisfação. Muito obrigado, Altamir, por ter achado uma vaguinha nessa agenda ocupada sua. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando para o teu público, que a gente sabe que é um público extremamente qualificado, que não só de colegas, engenheiros, arquitetos da área tecnológica, mas também do público em geral que precisa entender um pouco da importância das nossas profissões. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Eu quero falar para você, telespectador, que ele já deu uma pincelada, e nós vamos estar falando sobre uma resolução de número 51 que o CAO lançou, e que, de uma certa forma, dá uma exclusividade para o profissional da área tecnológica ligado à arquitetura e urbanismo, sobre algumas atividades. Mas, no decorrer do programa, você vai entender bem. O Altamir é um cara extremamente especializado nisso. Paulinho, hoje nós vamos ter um programa que... Aliás, é professor de arquitetura e urbanismo, não é, Altamir? Não é só arquitetura, não. Sim, didaticamente é importante a gente falar. Aliás, eu acho muito interessante esse espaço que o CAO tem aqui conosco. Quero parabenizar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na figura do Egídio, nosso presidente, que traz para esclarecer. Na verdade, não há uma coisa... A formação do Conselho é uma coisa para separar um e outro. Exatamente para ver as competências onde elas se cruzam. E até porque, Altamir, nós entendemos que a atuação profissional, ela deve ser feita por profissionais competentes, não só para a preservação do patrimônio, mas também para a preservação da vida. Você entende dessa forma também? E também, sobretudo, a preservação da vida. Aliás, a preservação da vida é a natureza dos conselhos profissionais. Eu gosto muito de fazer algumas analogias para as pessoas entenderem, né? Por que existir um conselho profissional? O conselho, ele está para proteger a sociedade exatamente nesse aspecto. Só é uma profissão regulamentada, ou seja, que está sobre a supervisão de um conselho, a profissão que oferece algum risco para a sociedade, notadamente. Então, vou dar um exemplo. Um médico, ele só pode exercer a medicina se ele tiver o CRM, ou seja, se ele estiver cumprindo todas as obrigações para com o conselho profissional dele. E que o conselho profissional tem a obrigação de saber se aquele médico foi bem informado, se ele não vai matar ninguém ao receitar o remédio, ao fazer uma cirurgia de uma maneira bem simplória. A mesmíssima coisa se aplica à engenharia e à arquitetura. A arquitetura mata. A arquitetura mal feita mata. E a resolução 51, ela detalha exatamente aquilo que somente o arquiteto e o urbanista pode fazer. Mas ele só pode fazer por quê? Porque também, no contexto que rege as profissões regulamentadas, o que define a atribuição privativa é a formação profissional, ou seja, aquele profissional estudou um determinado número de horas necessárias a ter aquela atribuição. Ou seja, tudo que consta na resolução 51, são as atividades técnicas que o arquiteto estudou suficientemente para atingir aquele número de horas que lhe dê essa competência privativa que o diferencia dos demais profissionais. Um exemplo, assim, muito claro é o projeto de arquitetura e urbanismo, que por mais simplista que seja a colocação de que, óbvio, projeto de arquitetura e urbanismo são atividades de arquiteto e urbanista, exigem do profissional um sem número de horas na formação durante os seus cinco anos de estudo que as outras profissões não têm. Agora, isso não acontece só com arquitetura. Vamos pegar um outro exemplo no caso da engenharia civil. O engenheiro civil, ele tem uma formação que lhe permite fazer grandes obras e trabalhos que o arquiteto não faz. Por exemplo, jamais confia um arquiteto para fazer o projeto de uma rodovia ou de uma hidrelétrica. Ou de uma pontinha. Muito menos de uma pontinha de cinco metros para unir um lado ou outro de um córregozinho. Sim, sim. Ele não tem competência, ele não estudou para isso, ele não tem habilidade, não tem capacidade, não tem know-how. Ele vai matar, ele vai oferecer risco à sociedade da ponte cair. Também, por outro lado... Do mesmo jeito, o Cal pede que, no trabalho dele, da 51, que aquilo que só o arquiteto estudou para fazer, somente ele faça. Para que o quê? As pontes também não caiam do outro lado. E você veja, por outro lado, essa questão do projeto. Tem um estudo da Universidade Federal, onde o arquiteto tem, nos dez períodos, ele tem aula de projeto de arquitetura e urbanismo, ao passo que alguns companheiros de outras profissões similares têm um ou dois períodos no máximo. Então, é uma competência até por uma questão de formação, de grade curricular mesmo. É exatamente o que atribui a grade, são as horas estudadas. Mas, na verdade, criaram, vou dizer, ciência polêmica, os maus informados. É verdade, Gílio. Sabe, eu não sei se por maldade, eu não quero nem pensar assim, porque a atividade, a competência, a atribuição do profissional é dada pelo Conselho. Isso. E acabou. Vocês têm um conselho formado, está certo? Com as atribuições do arquiteto e urbanista, mesmo porque o conselho é só de arquiteto e urbanista. Agora, o outro conselho que eu faço parte, são outras inúmeras profissões, ele também tem as atribuições dessas outras inúmeras profissões. Exato. Então, eu não entendo por que criou esse clima de, esse mal-estar. Desinformação, Gílio. Eu acho que essa é a palavra. Então. E sempre que a gente tem oportunidade, como num debate igual a esse que eu tenho a honra de participar com vocês, a gente está levando essa informação precisa. É importante nós entendermos que tanto a arquitetura como as engenharias e, mais especificamente, a civil, todas as engenharias elétricas, mecânicas, nós temos interfaces de atuação com todos os profissionais, porque não se faz arquitetura nem urbanismo sem o trabalho conjunto com os especialistas. A arquitetura e o urbanismo dependem do trabalho conjunto para subsidiar os projetos das atividades de inúmeros especialistas. E esses especialistas são fundamentais se em eles não tem o projeto. Ou seja, as nossas atividades estão ligadas à de eterno. Os conselhos estão separados simplesmente porque, eu volto a dizer, a origem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi para o quê? Para que os arquitetos pudessem ter uma melhor possibilidade de exercer a fiscalização e de garantir o cumprimento legal daquilo que já lhes era de direito. Porque quando o CAL foi constituído em 2010, simplesmente foi feito assim, olha, no CREA chamava-se Decreto 1010, que dizia tudo aquilo que só o arquiteto podia fazer, tudo aquilo que só o engenheiro podia fazer, civil, mecânico, esse Decreto 1010, que era o chamado Decretão, ele falava das atribuições privativas de cada uma das, eu não sei se na época tinha 319, hoje eu sei que tem 319 profissões fiscalizadas pelo CREA, que aliás é o maior conselho multiprofissional das Américas, se não me engano. Já estava tudo escrito ali, a diferença é que com o conselho próprio uniprofissional só de arquitetos, tirou-se daqui e colocou-se ali. Aí aonde vem a desinformação egídio? É óbvio que a partir do momento que nós estamos num conselho monoprofissional, nós temos o dever de fazer a aplicação da lei de uma maneira mais efetiva, não que não fosse aplicada, até era, mas só que de uma maneira mais diretiva, mais assertiva que gera essa desinformação. Tá, mas eu acho que você vai concordar comigo, não estou querendo falar mal do CREA, nem mesmo porque não posso falar mal do CREA, porque é o meu conselho. Agora, você está administrando um conselho que tem 320 profissões, porque o calçário ficou 319. O arquiteto, né? A atenção do conselho, ele tem que dividir, pelo menos proporcionalmente ao número de profissionais, dentro dessas profissões todas. É verdade. A partir do momento que você cria o conselho só para a arquitetura, a atenção para quem que é? Só para a arquitetura. Então, a atenção que é dada ao profissional e também é bom falar para você, a defesa, porque o carro-chefe do conselho profissional é a defesa da sociedade. Sobretudo, é a função princípua. Então, o conselho preza, em primeiro lugar, a sociedade e depois a fiscalização, que é o segundo canal, a fiscalização. Então, eu não vejo, eu não consigo ver esse tumulto, sabe? Mas sabe, Egídio, tentando até contribuir com o debate, eu acredito que seja a desinformação, é, sem dúvida, um dos grandes causadores dessa dúvida perante a sociedade e até perante os profissionais. Mas também a gente tem que considerar que é um conselho relativamente novo mesmo. Jovem. Jovem, né? Temos três anos e meio. De 2010. E, por exemplo, a RRT, que é o documento exigido do arquiteto, para o engenheiro é ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, mas ela foi normatizada no ano passado. 2011. 2011. Isso. Tem uma resolução em 2014 também que... Que ela alterou alguns parâmetros. Alterou os parâmetros. Isso. Então, assim, é tudo muito novo. Eu acho também que, além da desinformação, é um ajuste, mas é interessante, é importante a sociedade se tranquilizar e também ficar atenta que está se construindo aí, o CAL e o CREA, está se construindo aí, um conselhos paralelos complementares em defesa da sociedade. Eu acho que isso é muito legal pontuar e eu até dizer que o CAL recentemente fez uma notificação para praticamente 400 prefeituras do estado de São Paulo, dizendo dessa resolução 51, e eu acho que nós não temos muito tempo nesse bloco para falar da própria resolução, mas eu queria, presidente, para nós até pontuarmos algumas coisas que são privativos da arquitetura por essa resolução 51. Eu queria fazer um comentário a respeito desse trabalho das prefeituras. O CAL entende que, a despeito do poder de polícia que ele tem de fazer o cumprimento da lei federal que instituiu o conselho, que delega essas atribuições privativas, ele entende que nós não estamos na fase de efetiva fiscalização no sentido de notificação, punição. Porque, primeiro, nós estamos fazendo esse trabalho de quê? De conscientização. Fiscalização e orientação do gestor público, para que ele tem que cumprir a legislação federal, ele tem que se adequar de forma orientativa, que é o primeiro passo da fiscalização. O primeiro passo é pedagógico, orientativo. E essa orientação que foi passada para todos os municípios do estado de São Paulo e que está sendo complementada. Essa informação que é importante. Além de ter sido disparado via correio para todas as prefeituras, a diretoria técnica do CAL São Paulo, através da sua estrutura no estado todo, tem visitado pessoalmente diversas prefeituras no sentido pedagógico de ajustá-las a se adequar no todo a legislação. E quando a gente fala ajustar no todo a legislação, nós estamos auxiliando tanto a atividade de arquitetura e urbanismo quanto as atividades das outras profissões, em especial das engenharias. Por quê? Porque quando o CAL vai lá e solicita que a prefeitura registre a sua sessão técnica, a gente está automaticamente fazendo com que o gestor público entenda que aquelas atividades oferecem risco à sociedade. E quando ele registra uma sessão técnica no CAL, automaticamente vai cair a ficha dele que ele precisa também verificar que algumas autarquias públicas precisam de registro no CREA também. Ele precisa se adequar junto a outro conselho. Exatamente. Então, eu brinco com os meus colegas do CREA, que aqui em São Paulo a gente tem um relacionamento muito bom entre o conselho, que o CAL veio para melhorar o CREA. Por quê? Melhorar no sentido de que nós trouxemos toda a experiência de 84 anos do CREA e transformamos isso num conselho monoprofissional com uma outra visão de prestação de serviço à sociedade, mas que não deixa de ter toda essa bagagem histórica que até ontem nós tivemos e convivemos. E nessa atuação mais assertiva do CAL São Paulo, ao falar de arquitetura e urbanismo, no todo, ele leva à regularização de todas as atividades técnicas pertinentes na atividade pública. Altamir, eu vou te interromper só um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Aguarde e voltamos já já, porque esse assunto é interessante demais. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Voltando aqui, esse bate-papo gostoso com o Altamir, diretor técnico do CAL São Paulo. Altamir, você estava falando sobre carro-chefe, a defesa da sociedade, a fiscalização do Conselho Profissional, são os pilares de sustentação de um Conselho Profissional. Agora, eu acompanho muito o meu Conselho, estou extremamente ligado à associação, mútuo e tal. E, na verdade, eu vejo a similaridade, porque são profissões muito paralelas e muito próximas. Sim. Tanto que existe até o sombreamento da civil com a arquitetura. Existe, sim. Agora, você tinha tocado num ponto que o urbanismo é uma área privativa do arquiteto. Isso. E algumas coisas do urbanismo são privativas da engenharia civil. É importante a gente entender esse conceito, né? É. Porque o urbanista, na verdade, ele faz o projeto macro, né? Então, esse é o ponto, Egídio. Na verdade, tem dois aspectos no urbanismo que eu acho que vale a pena a gente fazer esse raciocínio que você fez. Primeiro, existem, dentro do urbanismo, ele é multissetorial. Só que ocorre o quê? Qual é o profissional que estuda essa multissetorialidade do urbanismo? O arquiteto. Portanto, as atividades de arquitetura e urbanismo são privativas do arquiteto urbanista. Ou seja, a coordenação, o gerenciamento, a proposição desses planos tem que partir do quê? Da profissão que estudou todas as faces. Óbvio. E dentro dessas faces tem coisas que são nitidamente privativas de outras, da engenharia civil, da engenharia de transportes, da engenharia elétrica, da engenharia ambiental, mas que estão sobre o guarda-chuva de um planejamento macro executado pelo profissional que teve que, dentro da sua formação, estudar de maneira sistêmica todas as especialidades. Ou seja, o arquiteto é o grande administrador da área de tecnologia nos aspectos de urbanismo e em boa parte dos aspectos de edificação. Não que na área de engenharia civil tem muita parte de gestão, mas vamos focar na parte de urbanismo especificamente. Planos diretores. Plano diretor é uma atividade multissetorial que envolve engenharia, advocacia, assistência social, todos sob a coordenação de quem? Do arquiteto urbanista, que foi o profissional treinado para ter essa visão de todo o contexto tecnológico, social, histórico. E quem vai fazer o quê? E vai determinar exatamente a função de cada especialidade. Por isso que plano diretor é atividade privativa de arquiteto urbanista. Aí vem a desinformação, Egídio. Ah, então é só arquiteto que faz plano diretor? Não. Então, o arquiteto coordena, ele dá as diretrizes, mas ele faz parte de uma equipe multidisciplinar. Olha, eu acho que seria interessante até nós pontuarmos, eu tenho aqui essa informação da resolução 51, falar um pouco da arquitetura e urbanismo. Quais são as atribuições, por exemplo, do arquiteto, que são exclusivas. Por exemplo, o projeto arquitetônico de edificação e de reforma de edificação, projeto arquitetônico de monumento, coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico com todos os projetos complementares, relatório técnico, desempenho de cargo em função técnica, no que concerne a elaboração e análise do projeto arquitetônico, ensino de teoria, história e projeto de arquitetura em curso de graduação, coordenação de curso de graduação em arquitetura e urbanismo, projeto urbanístico, aí entra o projeto urbanístico. Projeto urbanístico com fins de regularização fundiária, projeto de parcelamento de solo e aí várias outras funções que são, que é exatamente isso que está sendo falado. Dentro de um projeto urbanístico, lógico que há complementariedade do engenheiro civil, do engenheiro elétrico, de desenhos profissionais, inclusive até de advogados, né, num plano diretor. O importante é só entender e destacar que toda essa equipe multidisciplinar, ela precisa ser coordenada por um profissional que tenha uma visão sistêmica, ou seja, que ele entenda da importância de todos os profissionais envolvidos para determinar aonde entra cada especialista. E aí é onde preocupa muito a gente, Egídio. A gente tem visto planos diretores e inclusive o CAU tem atacado muito nisso, que nós estamos fazendo dez anos do Estatuto da Cidade. Muitos planos diretores estão em revisão, sendo coordenados por advogados. Então a gente vai, coloca, olha, não pode ser, ele é uma das partes, como especialista, tem que ser a coordenação técnica, veja bem, técnica, não política. A gente sempre coloca isso, né, porque afinal de contas até um farmacêutico pode ter uma firma de arquitetura, desde que ele tenha um arquiteto responsável. Claro. Eu gosto de dar esses exemplos porque a função do conselho é proteger a sociedade, que mesmo qualquer empresário pode fazer arquitetura, desde que tenha um técnico responsável. Claro. Que nesses planos diretores, nessas renovações, estejam sempre à cabeça das equipes um arquiteto urbanista, que é o sujeito que vai distribuir e coordenar essas ações. Não que seja impedido a distribuição para quem é de direito, mas a coordenação é natural do arquiteto. Essa parte de urbanismo, ela é muito interessante porque, com o advento aí do Estatuto da Cidade e os planos diretores participativos, houve uma fortificação da necessidade multissetorial no plano diretor. da participação não só do arquiteto, do engenheiro civil, mas também dos sociólogos, dos psicólogos, dos agentes sociais, da sociedade representativa dos movimentos sociais na construção do plano. Isso é uma coisa relativamente recente, depois da Constituição de 88, que foi reforçada em 2010 com o Estatuto da Cidade. Aí é onde reforça a necessidade de um profissional com formação sistêmica, que estudou sociologia, estudou o desenvolvimento urbano da cidade, estudou história da arte. História da arquitetura. Para que ele possa conciliar todos os especialistas, todos, e formar um plano realmente participativo. Daí é onde o Conselho exige, pede e tem atuado frequentemente na orientação e na exigência de que um arquiteto coordene os planos. E não é só na Resolução 51, não é só arquitetura e urbanismo. É arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, do patrimônio histórico, cultural e artístico, planejamento urbano e regional, conforto ambiental. Isso são atribuições... Você tocou num ponto aí... São atribuições do arquiteto. Sim, você tocou num ponto que também eles têm um problema seríssimo. No patrimônio? De concorrência, não. Arquitetura interior, cara. Arquitetura interior, sim. Tem gente que não tem a mínima noção do que é isso e sai dando pitaco para fazer esse serviço. É fato, Egito. Inclusive, há pouco tempo, acho que a questão de uns 40, 60 dias atrás, essa situação, dessa linha de trabalho que nós temos dentro do CAL, ela teve uma contextualização legal muito forte. O Congresso Nacional, a Presidência, tinha aprovado um projeto de lei que criaria o Conselho dos Decoradores. O que acabou acontecendo? A Presidência da República denegou a criação desse Conselho em virtude de quê? De que não oferece risco à sociedade. A atividade princípua do decorador, se for executada efetivamente dentro do que pode se fazer um decorador, que é um técnico respeitável, é uma atividade técnica respeitável, reconhecida, que é o quê? Lidar com o quê? Dentro do espaço arquitetônico construído, constituído, com assessoria dos devidos especialistas em elétrica, sistemas hidráulicos, sistemas mecânicos, de acordo com aquilo que ele for colocar, compor o mobiliário de vivência. Compor o mobiliário de vivência. Ou seja, o dano vai ser estético, não vai ser minimamente a vida ou ao patrimônio. Isso ficou reconhecido e esse exemplo é muito claro da importância das nossas profissões e do cumprimento das atividades privativas. Eu acho que acontecem essas dúvidas, às vezes, porque a arquitetura de interiores não é só decoração. Ela vai ver o conforto ambiental, vai ver luminosidade, vai estudar o espaço sistêmico, se está bem arejado ou não, vai estudar a ergonomia, vai estudar tudo para o conforto do ser humano. E hoje, com a tecnologia do jeito que está, nós tivemos aquele programa com aquela arquiteta de Santana do Paraíba, ela se especializou na construção inteligente. Então, toda a tecnologia é voltada para a automação de uma residência. Quem que determina o que vai fazer o quê? Tem que ser o arquiteto, pô. Sim. Baseado num projeto sistêmico de um engenheiro de automação, do engenheiro eletricista, que está trabalhando... Óbvio! E mesmo que ele trabalhe sozinho, ele trabalha em cima de algo que foi criado, determinado e sistematizado por um engenheiro. Claro. Sempre. Sempre. Mas essa mistura, esse sombreamento, essa interferência... Ela é saudável, gente. As pessoas é que enxergam errado, na minha opinião. Agora, eu queria ter uma dúvida para perguntar para o professor Natalmir, que é professor de arquitetura, de engenharia, aliás, de urbanismo, inclusive. A arquitetura paisagística, ela não é, talvez, o que dê um pouco também de dúvida quanto a outras profissões do CREA mesmo, na questão de agronomia, de agrônomo e tal. Olha só, até te agradeço essa pergunta, porque o assunto é uma pauta muito atual. A arquitetura paisagística, ela não trata em si somente da parte das espécies, da escolha, vamos dizer assim, das espécies e da forma que você vai utilizar as espécies naturais para compor. Ela trata da cena. O que a gente fala tratar da cena? O paisagismo é a arquitetura de exteriores. A arquitetura da parte não coberta, da parte livre, dos espaços públicos. Quando a gente fala de paisagismo, nós estamos falando de praça. Uma praça não é constituída somente de canteiros e flores. Uma praça é constituída de acessibilidade, de mobilidade, de recreação... Conforto. Conforto terno-acústico, de segurança viária. Ou seja, qual é o profissional que estudou todos esses aspectos para fazer arquitetura paisagística? O arquiteto. O paisagismo é a atividade privativa do arquiteto urbanista. E temos grandes paisagistas práticos, historicamente, em outras profissões, mas que estão focados somente a essa parte estética da composição das espécies. Muita plasticidade, mas a aplicação geral no contexto urbano tem que ser de um arquiteto urbanista. Então, muitas vezes, na arquitetura paisagística, o arquiteto trabalha em conjunto com o engenheiro agrônomo, em conjunto com o biólogo, né? Porque você ter a sensibilidade de que você tem que garantir perenidade àquelas espécies, de você garantir que aquela espécie vai te dar, além do efeito estético esperado, mas vai te dar um resultado de uso e de manutenção, que é o que o arquiteto também tem o dever de... Eficiência. Eficaz e que não vai haver danos ao quê? Ao entorno, ou mesmo aquilo que você colocou, por exemplo, numa maneira bastante objetiva, você coloca todo um instrumento, você faz uma arena a céu aberto, faz um teatro a céu aberto numa praça pública e coloca espécies que vão infringir com a estrutura, com o pavimento, daqui a pouco aquilo tá esburacando, tá soltando... Enfim, exemplos muito pontuais da importância da visão sistêmica do projeto. Sim. Notícia ruim. Acabou o nosso tempo. Ah, que delícia de conversa. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Mas eu acho que nós vamos ter que convocar o Otamir pra vir outra vez. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Você vai assumir esse compromisso com a gente aqui no ar. Olha, a gente, a despeito dessa agenda maluca, mas é sempre um prazer ter a oportunidade de falar com a sociedade, falar com gente culta como vocês. Então eu quero te agradecer mais uma vez, obrigado por ter nos prestigiado e deixar esse tempinho final pra você fazer suas considerações. Olha, além de agradecer a Associação de Osasco, na pessoa do Egídio, a todos os colegas aqui de Osasco, agradecer a TV Osasco, os seus milhares de telespectadores, dizer que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é um conselho jovem, mas é um conselho que nasceu pra efetivamente exercer o poder de polícia contra o mal profissional, contra o mal arquiteto urbanista. E sempre a favor dos bons arquitetos, dos bons engenheiros, dos bons técnicos, porque a gente só consegue proteger a sociedade à medida que a gente faz o cumprimento efetivo de tudo isso que a gente conversou, com muita responsabilidade e com muito bom senso na aplicação dessa legislação. e que o CAU São Paulo está à disposição dos arquitetos de São Paulo e da sociedade. Existem os canais de divulgação, tanto dessa legislação que nós conversamos no nosso site, como de denúncias de maus profissionais que os senhores podem, não precisam nem sair, basta acesso à rede, não precisa sair de casa ou do escritório. Acessa a rede, faz a denúncia que pode ser ou não identificada, pode ser até anônima, mas uma denúncia que seja anônima, quanto mais documentada, consubstanciada, para que a nossa fiscalização possa atuar de maneira correta e diretiva, maior sucesso de prosperar ela tem e que o Conselho está à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Altamir. Obrigado, Paulo. Obrigado a você por ter nos assistido. Até a próxima. Até mais. Até mais.